Ok, ok. Bom, o tópico de hoje, pessoal, é o seguinte. Estão todo mundo prontos? Coraçõezinhos aí dizendo que estão prontos? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ok. Class in English when? Right now, my friend. Right now. Ok? E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui na tela da aula aberta. Na verdade, essa não é bem uma aula, é uma prática que você pode fazer comigo aqui no Periscope e também você pode fazer com o vídeo ou com o áudio no Agora Eu Falo. Essa aula, essa aula, é uma aula que inclusive ela é gratuita. Ela está no meu blog www.agorafalo.com Ela também está no canal do YouTube, youtube.com slash forward slash forward slash é a barra, é a barra pra frente, assim. Por isso que se chama forward slash. Ok? E thank you, thank you, my friend. Ah, enquanto eu estiver dando essa aula, eu vou temporariamente, temporariamente, ignorar os comentários. Eu não vou olhar pros comentários, senão eu me desconcentro aqui. Ok? E por enquanto vocês podem ir escrevendo tudo. Na hora que eu falar, para os comentários! E aí, vocês param de escrever. Mas, os coraçõezinhos, jamais! Os coraçõezinhos me deixam mais animado ainda e não me desconcentram. Ok? Ok, great! Anyway, então é o seguinte, Essa aula está lá no YouTube, está dentro dos portais Agora Eu Falo e também está no blog. Alright? É a aula da Mary. Esse nível onde a gente faz a aula da Mary, que é o exemplo que eu dou, é um vídeo, esse vídeo bombou, bombou no YouTube. E é o vídeo que mais bombou, eu acho, da minha coleção lá no YouTube. E é onde eu mostro como é que você pode praticar a escuta e a fala. Bom, eu vou direto ao assunto, already in English, and then you practice with me. Ok? Bom, a Larissa está dizendo que está travando muito. É possível que trave. Então, eu vou falar mais devagar. Ok? Posso repetir. Mas, é a questão aí. Já é muito bom estar podendo fazer aqui no Periscope. A minha conexão aqui de casa, hoje, não está muito boa. Pode ser isso também. Se você está rodando o seu Periscope em 4G ou 3G, Aí é que vai cortar mesmo. Ok? Alright? So, let's do. Let's do this. Ok? O que eu vou falar é o seguinte. Eu vou contar uma história pra você em inglês. Você simplesmente escuta. Quando eu pedir pra você me responder, você responde. Eu vou dar o tempo pra você me responder. E aí, você vai falar com o seu telefone. Cuidado pras pessoas aí em volta de você não acharem que você está louco. Ok? Mas, hoje em dia, todo mundo faz isso mesmo, né? Olha pro telefone assim e fala. Não vai ter problema nenhum. Alright? Great. Internet de todos aí. Bombando. Não precisa escrever mais a partir deste ponto. Os coraçõezinhos podem mandar... Eu estou entendendo tudo, coraçãozinho. Eu não estou entendendo nada, coraçãozinho. Alright? Good. So, the story today is about Mary. Ok? So, now, let's talk about Mary. Mary is a woman. A girl. Ok? And Mary wakes up at 7 o'clock every day. She wakes up at 7 o'clock every day. Ok? She wakes up at 7 o'clock every day. And then... Excuse me. And then, she goes to the bathroom. She takes... She goes to the bathroom. She takes a shower. After that, she has breakfast. And at about 8 o'clock, she goes to work. Ok? So, that's the short story about Mary. So, let me give you that story again. Ok? Mary wakes up at 8 o'clock every day. Ah, 8 o'clock. At 7 o'clock every day. So, Mary wakes up at 7 o'clock every day. She goes to the bathroom. She takes a shower. After that, she has breakfast. Ok? And at about 8 o'clock, she goes to work. Very simple. Right? Very simple. So, Mary wakes up at 7 every day. And then, she goes to the bathroom. She takes a shower. She has breakfast. And at 8 o'clock, she goes to work. Ok? Good. So, now, I'm going to ask you a question. Ok? Are you ready? Good. A sua resposta pode ser, yes, no. Yes, she does. No, she doesn't. The way you want, you decide. O mais importante is that you answer fast. Ok? So, question to you. Does Mary wake up at 8 o'clock? Oh, my God. Does Mary wake up at 7 o'clock every day? All right. Yes, she does. That's it. That's it. Now, does Mary wake up at 10 o'clock every day? No, she doesn't. Good. So, what time does Mary wake up every day? At 7 o'clock. Very good. So, all you have to do is, you don't have to write it down. Just speak it. Ok? So, does Mary wake up at 7? Yes, she does. Does Mary wake up at 8? No, she doesn't. So, what time does Mary wake up? At 7 o'clock. Very good. Very good. Now, does, hmm, does, hmm, does Leah wake up at 7 every day? No, 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 he doesn't. Well, does John wake up at 7 every day? No, 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 no. So, who wakes up at 7 every day? Mary. Very good. Mary wakes up at 7 every day. Not John, not Leo. Right? Now, so now tell me. Mary wakes up at 7 every day. Good. And then she goes to the bathroom. And then she takes a shower. Right? Now, does Mary go to the bathroom after she wakes up? Yes, she does. Does Mary go to the bank after she wakes up? All right. So, where does Mary go? To the bathroom. Does Mary go to the bathroom or to the bank after she wakes up? To the bathroom. Very good. She goes to the bathroom. Does Mary take a shower in the bathroom? Yes. Yes, she does. Does Mary take medicine in the bathroom? No, she doesn't. So, what does Mary do in the bathroom? Takes a shower. Does Mary take a shower? Or does Mary take medicine? She takes a shower. Very good. So, what does she do in the bathroom? She takes a shower. Does she take a shower after she wakes up or before she wakes up? After she wakes up. Very good. So, after she wakes up, she goes to the bathroom. And she takes a shower. Now, does Mary have breakfast after the shower? Yes or no? Yes, she does. She has breakfast after the shower. Now, does Mary have a meeting, a business meeting after the shower? Nope, she doesn't. So, what does Mary do after the shower? She has breakfast. Very good. She has breakfast. Now, does Mary have breakfast or does Mary have dinner after the shower? She has breakfast. She has breakfast. Very good. Very good. Now, does Mary go to work at 8 o'clock? Hmm? Yes, she does. Does Mary go to work at 10 o'clock? No, she doesn't. So, what time does Mary go to work? Huh? At 8. Does Mary go to work at 8 or at 7? Huh? At 8. At 8 o'clock, she goes to work. Right? Good. Well, now, I am going to do it in a faster way. All right? So, just remember, Mary wakes up at 7 every day and then she goes to the bathroom. She takes a shower. She has breakfast and then she goes to work. Right? Now, does Mary wake up at 7 every day? Yes or no? Does Mary... Very good. Yes. Does Mary go to work at 8? No? So, what time does Mary go to work? At 7. Does Mary go to work at 7 or at 8? At 7. Does Mary go to the bank? No? No, she doesn't. So, where does Mary... Does Mary... What does Mary do at 7 o'clock? Hmm? Hmm? She wakes up. Very good. Now, after she wakes up, she goes to the bathroom, right? Does Mary go to the bathroom after she wakes up? Yes or no? Yes, she does. Does Mary go to the bank after she wakes up? No, she doesn't. So, what does Mary do after she wakes up? Huh? Huh? She goes to the bathroom. Very good. And then she takes a shower in the bathroom. Does she take a shower in the bathroom? Yes or no? Yes, she does. All right. Now, she doesn't work in the bathroom. Does she work in the bathroom? Does she work? Does Mary work in the bathroom? Nope. 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 No, she doesn't. So, what does Mary do? What does Mary do after she goes to the bathroom? When she goes to the bathroom? She takes a shower. Very good. Well, what does Mary do after she takes a shower? She has breakfast. Does Mary have dinner after she takes a shower? No, she doesn't. So, what does Mary do after she takes a shower? Huh? She has breakfast. Very good. Does she have breakfast or dinner? Breakfast. All right. Does she have breakfast before or after the shower? After the shower. Very good. And what time does Mary go to work? At eight. All right. Does Mary go to the bank at work? Does Mary go to the bank at eight? No. So, what does Mary do at eight o'clock? She goes to work. Very good. Very good. So, now, you are going to tell me the story. You tell me the story, whatever, however you remember. Okay? No. You're saying that Mary works at seven? No. She wakes up at seven. Right? Okay. Great. Pausa. Para que serve esse exercício? Okay? Para que serve esse exercício? Não é para você saber tudo da Mary. É para você praticar a resposta rápida e o entendimento rápido. Então, o que eu faço? Eu vou graduando tanto a velocidade de pergunta quanto exigindo uma velocidade de resposta maior. Okay? Isto é um exercício prático. Isto é um exercício físico. Okay? Porque we all know. We all know that Mary wakes up at seven o'clock and then she goes to the bathroom. She takes a shower. She has breakfast. And she goes to work at eight. Na verdade, são quantas frases? She wakes up at seven. She goes to the bathroom. She takes a shower. She has breakfast. And she goes to work at eight. Five sentences. Ou seja, é uma historinha com five sentences. Com essas five sentences, como elas já estão... Olha só. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou fazer a mímica e você vai me dar a sentença. Okay? Olha só. Mary. Right? Right? After the shower, right? Right? And... Go to work. Okay? So, it's easy. It's very easy. It's a very easy story. Só que quando você começa a praticar, falar, contar essa história cada vez mais rápido e responder perguntas cada vez mais rápido, tanto a sua adição quanto a fala vai ficando bastante rápido, ok? Agora, um outro exercício. Another exercise, ok? Para terminar. Então, seis e vinte e três. Galera, deve estar indo no trânsito. I don't know. Ok? The exercise is... Eu vou dar a resposta e você me dá a pergunta. Ok? For example. At seven o'clock. Ask me. What time does Mary wake up? At seven o'clock. Right? Ok. Preparado, então? Então, vamos lá. Sempre com relação a Mary. Porque você já sabe tudo da Mary. You already know that she wakes up at seven. She goes to the bathroom. She takes a shower. She has breakfast. And she goes to work at eight o'clock. You already know that. Ok? Então, eu já vou só dar a resposta sem me dar a pergunta. Ok? Hmm. She wakes up. At seven o'clock. Not work. She wakes up at seven. Not work. What does she do? At seven o'clock. What does she do at seven o'clock? Wake up. Not work. Ok? After she wakes up. Lost connection. Estão perdendo a connection. Estão perdendo a connection. Estamos perdendo a connection. Estamos perdendo a connection. Estão me ouvindo agora? Hã? Está tudo certo aí? A conexão parou de tremer aí? Parou de tremer aí? Ok. Good. Muita gente estava reclamando. Alright. Ok. Gente, estão entendendo o exercício? Isso, quando você faz comigo no seu ouvido, você fica o tempo inteiro. Acontece que muitos alunos... Acontece que... Para de ler, hein? Acontece que muitos alunos meus, eles ficam com o fone de ouvido e ficam assim... Yes! No! She doesn't! Yeah! Alright! Vai falando! Ok? It's very, very funny. Very funny. Alright? Querem mais... Vão fazer pergunta pra mim, então? Estão prontos? Yes? Então, é o seguinte... Eu vou falar a resposta e vou dizer o que não é só pra te dar a dica de como é que é a pergunta. Ok? Por exemplo... Mary wakes up at seven, not Leo. Question. Who wakes up at seven every day? Very good. Very good. Deixa eu ler isso aqui. Pera aí. It's too easy to say, but you give the answer so fast and you have no time to answer. Eu não vi o seu nome. My dear friend. Este é um exemplo. Ok? Você pode ir lá no vídeo ou no áudio e voltar, colocar mais rápido, colocar mais devagar. Alright? Aqui no Periscope é uma demonstração que eu tô mostrando. Ok? É uma demonstração que eu tô fazendo pra você. Alright? É até legal. Você pode até usar o Periscope pra poder fazer essa prática. Mas o melhor é você pegar a story da Mary, que tá lá no computador, baixa o áudio e coloca e volta e vai mais devagar. Eu não sei se vocês sabem, quando você coloca no seu iPod, iPad, iPhone, você pode aumentar ou diminuir a velocidade do podcast. Você pode colocar a velocidade. Por exemplo, às vezes eu tô escutando um podcast e a pessoa fala muito devagar. E aí eu aumento, eu dobro a velocidade que ela tá falando. E não fica... Não fica, tá? Não fica distorcido, não. É muito legal. Alright? Good. Então vamos pra pergunta. Você faz a pergunta pra mim? Alright, good. Deixa eu só... Ver se eu consigo me colocar no... Ok. What was the... The podcast name? Agora eu falo, my dear friend. Vai lá no podcast. Busca... Opa! Caiu tudo aqui. Vai lá no podcast. No iTunes. Busca Agora Eu Falo. Inglês. Mary, I know that you shake. Eu sou ligadão, né? Ok, good. So... Are you ready for more questions? Ok. She goes to the bathroom. Not to the bank. After she wakes up. Give me the question. Good. Where does Mary go after she wakes up? She goes to the bathroom. She takes a shower in the bathroom. Not work in the bathroom. She takes a shower. Ask me. What does she do in the bathroom? What does Mary do in the bathroom? Ask me questions, pessoal. Fazer perguntas é uma das coisas mais desafiantes quando nós estamos aprendendo inglês. Ok? Fazer pergunta corretamente e rápido. It's not easy. Por isso que é necessário prática. Uma outra observação aqui pra alguém que já tenha chegado agora, não sei. Esta lição, esta lição, esse tipo de lição é depois do first steps. Ok? Já é no English Club. Já é depois que você já tem uma noção básica, fundamental de inglês que dá pra você fazer esse tipo de exercício. Se você está no nível básico, simplesmente morra de rir com a palhaçada que eu tô fazendo aqui. Você não é obrigado a conseguir responder e fazer tudo que eu tô fazendo aqui neste momento. Deixa eu colocar. Esse microfone tá caindo aqui. Tô dando. All right? Deu pra entender? Good. So, one more question. She has breakfast after the shower. Not dinner. What does she do? I podem ser várias. What does she do after the shower? She has breakfast. What does she have after shower? She has breakfast. Right? Okay. The last one. She goes to work at eight. Not seven. Question. What time does she go to work? Very good. Very good. What time? There you go. Deu pra entender, pessoal? Lembre-se que aqui no Periscope vai ser essa loucura mesmo. O mais importante é que você se informe, que você fique sabendo e se divirta nesse processo. All right? Nós vamos fazer, por enquanto, eu vou tentar fazer todos os dias. All right? Se eu fosse você, eu aproveitava. All right? Ah, fala muito rápido. O outro lá tava reclamando que eu tava falando muito devagar, tá vendo? Como é que não dá pra agradar a todos? Okay. E agora eu vou, mas são seis e meia. Good. Então, se você está assistindo este Periscope pelo YouTube gravado, esta aula, esta diversão toda termina aqui. Okay? All right? Se você puder, participe de uma ao vivo. E aí E aí